Você chegou ao Descomplicatech e nesse vídeo você vai ver como ativar e usar a Bixby pelo botão Home que é a tela inicial do celular Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Se você vier nesse botão aqui, o botão Home agora, clicar e segurar, você vai ver que ele chama o assistente da Google. Esse aqui, a assistente da Google. Só que você pode alterar e deixar a Bixby que é a assistente da Samsung. E para fazer isso é simples e você vai fazer da seguinte forma. Você clica para cima, vai procurar agora o app de configurações. Está aqui, configurações. Cliquei em configurações, várias outras opções vão aparecer. É só você vir descendo dentre elas aqui até você encontrar a opção de aplicativos. Várias apareceram, vou em aplicativos. Aqui em aplicativos, o que você vai fazer agora é procurar a primeira opção que é escolher aplicativos padrão. Escolheu aqui, você tem algumas opções disponíveis. E ali em app de assistência digital, pode notar que está escrito Google. Está ali o Google, esse é o app de assistência digital que está configurado. Você pode clicar uma vez em Google e agora vai aparecer outra tela. Nessa outra tela, você vem aqui em aplicativos, auxiliar de aparelho e clica uma vez em cima. Clicou uma vez em cima, ele vai aparecer todas as possibilidades disponíveis que você tem aqui. São várias opções disponíveis que você tem e você pode escolher agora ali a Bixby Voice. É só escolher. Clicou aqui, Bixby Voice, ele vai te dar uma mensagem. A assistente lerá informações sobre os apps em uso no seu sistema, incluindo informações visíveis na tela ou as que podem ser acessadas nos apps. Já deu a informação, vou clicar em OK para gravar. Clicuei aqui em OK, ele trocou de Google para Bixby Voice e agora é só você testar. Lembrando que na descrição do vídeo você vai conferir uma playlist interessante com mais dicas, truques e funções desse smartphone. É só assistir e continuar aprendendo. Agora quando eu vier aqui, eu consigo trocar aqui. Agora interagir com o celular com comandos ou fazer pesquisas. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma pesquisa. Previsão do tempo em São Paulo. Aqui ela já vai trazer aqui umas respostas. Você pode fazer outras perguntas. Me informe as horas. Agora são 12 horas e 19 minutos. Ligar a lanterna. Prontinho, lanterna ligada. Vamos mais uma vez. Desligar a lanterna. Prontinho, a lanterna desligada. Ligar o Bluetooth. Já acabou de ligar aqui o Bluetooth. Só aqui, posso conferir. E vou desligar o Bluetooth. Desligar o Bluetooth. Desligar o Bluetooth. Tudo bem, desativei o Bluetooth. Prontinho, o Bluetooth desativado. Então você consegue interagir aqui com a assistente da Samsung. De uma forma bem simples, bem rápida. Bem bacana esse recurso. Bom pessoal, se você gostou do vídeo. Deixe um like, compartilhe com seus amigos. E te vejo no meu próximo vídeo. Deixe um like, compartilhe com seu 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 like,